Hoje é meu dia de sair com essa meninada para fazer exercício E ver alegria, elas sabem que elas vão andar Eu vou virar a câmera para vocês verem aqui a festa É uma alegria, é uma alegria, eles não sabem nem por onde começar Isso aqui já te rolou na areia Vamos andar um pouco do máfia Vamos lá menina Vem pai, vem pai, a gente está feliz que a gente está passeando Feliz, vamos embora Obrigado Obrigado